Oi gente, tudo bem com vocês? Por esses dias eu assisti um filme muito bonito, eu achei muito bonito. Roma é um filme mexicano, que ganhou muitos prêmios lá fora, foi muito cotado e aí foi lançado também no Netflix e aí eu fui assistir. O filme é realista, tem cenas bem realistas, mas de uma certa maneira também tem um mirismo e tem uma certa perspectiva boa de esperança, foi o que eu senti no filme. A primeira cena é a entrada, a cena de entrada do filme, o começo eu achei ela muito bonita, muito poética, que parece a água sendo jogada no quintal e aí o avião vai passando, aí você vê na poça d'água o reflexo do avião. Eu achei essa cena muito bonita, muito marcante. E o filme todo tem essa questão dos aviões, toda hora tendo barulho de avião. E o filme conta a história de uma família, só que é na perspectiva da empregada. O olhar está na empregada, que vive a maior parte do tempo em função daquela família e também vivendo a sua vida, sua vida assim um pouco restrita, que no entanto a empregada quase não fala, ela se expressa através do olhar e dos seus gestos. Ela quase não fala, parece que ela sempre está nessa coisa do silêncio, porque ninguém deixa ela ter a voz dela. Então, porque como ela é empregada doméstica, e esse é um fato característico na América Latina, existe essa relação entre patrão e empregado doméstico, fica muitas vezes parecido com na época da escravidão mesmo. É uma relação que tem muito estigma ainda. Você não vê isso em outros países, só em países subdesenvolvidos e principalmente na América Latina, em que a imagem da empregada é muito estigmatizada e sofre muito preconceito à empregada doméstica, e por causa disso, por causa da origem do trabalho dela. E aí o filme vai se desenrolando sobre várias questões sociais. E aí o que me chamou a atenção do filme, e talvez os idealizadores do filme não foi a proposta do filme, mas o que eu achei interessante é que como é complicado essa relação entre patrão e empregado doméstico. Porque existe a relação de poder, existe aquela coisa dos espaços, o espaço do patrão que está acima e o espaço do empregado que está ali, que está embaixo. Apesar que, de uma certa maneira, a história da patroa e a história da empregada, elas se aproximam um pouco, principalmente em relação aos abusos dos homens, mas elas não estão no mesmo patamar, e a patroa, de uma certa maneira, deixa bem claro isso. Mas, apesar disso, existe uma relação de afetos, porque a empregada do filme gosta dos filhos da patroa, toma conta, assim, com amor até, né? E teve momentos no filme que a patroa, de uma certa maneira, demonstra um pouco de afeto pela empregada e até a ajuda em algumas situações, né? E aí, o que eu achei interessante, né? Porque a vida real, ela é muito complexa, né? Porque a gente vai aprendendo na escola, muitas vezes, né? Na escola, na faculdade, aqueles esquemas, sabe? Do tipo, ah, classe social superior, classe social inferior, pirâmide da estratificação da sociedade, socialismo versus capitalismo, né? Todos aqueles modelos que a gente vai aprendendo para entender o mundo. E, de repente, na vida real, esses modelos podem, de uma certa maneira, ajudar a gente a entender o mundo, mas a gente esquece que também existem os afetos, né? Então, mesmo que existe a relação de poder, existem os afetos, né? Existe aquela coisa do... Porque o tempo todo, no filme, né? As crianças adoravam a empregada. As duas empregadas... Essa é a empregada principal, né? Que o filme é dela. E a outra empregada. Eles gostavam. Gostavam muito dela. E também é aí que vem essa questão, né? Que muitas vezes... Muitas vezes, as empregadas, elas tomam muito mais conta dos filhos dos outros do que os próprios filhos, né? E isso aí chega até a ser cruel socialmente, né? Porque, às vezes, é muita empregada, sai de casa e fica horas e horas fora de casa, não cuida do seu filho, do filho dela, né? E fica cuidando do filho da empregada. E, mesmo assim, com essas questões chatas, ela ainda tem um vínculo, né? Consegue ter um vínculo com a filha da patroa, né? Então, é bem complicado essas relações, né? Entre o patrão e o empregado doméstico. Outra coisa que eu achei interessante também, a empregada, né? Que, de uma certa maneira, é que a narrativa toda é focada nela. Ela, tipo, fica o tempo todo em silêncio. Ela fica em silêncio. Parece que ela ficou acostumada a não demonstrar suas opiniões, né? Porque, até então, ela é educada a quê? A servir ao patrão, né? Que ela não pode se expressar. Ela não pode reivindicar os seus direitos. Ela tem que ser, viver naquele papel de servir ao patrão, né? E aí, eu me lembrei também de um filme brasileiro, né? Que horas ela volta. Que, de uma certa maneira, eu acho interessante comparar esses dois filmes, né? Que mostram essa relação de patrão e empregado. E que não é aquela coisa tão estanque, assim, de dominador versus dominado. E que tem também um fator do afeto, né? E que isso traz uma complexidade nessas relações, né? Que, na verdade, a vida não é só esquemas que você vai pegando, assimilando e tentando aplicar na realidade, né? É muito mais do que isso, às vezes. O filme, ele tem uma perspectiva muito intimista, que, no entanto, vou ser sincero, eu viajei um pouco na maionese. Porque a proposta dele é ser intimista, um olhar da empregada, da questão das relações domésticas. E aí, as situações, né? Históricas que aconteceu nos anos 70, como eu não entendo a história mexicana, eu fiquei um pouco perdido. Até por causa do título. Aí, eu dei uma pesquisada rápida, né? Pra entender. E aí, eu até vou botar na barra da descrição um link, né? Que, justamente, explica, por menor, os acontecimentos, né? Que o filme aborda e que é bem legal. Roma, na verdade, o título do filme é o nome do bairro onde a trama se desenrola. Que esse bairro, ele é de classe média, entendeu? E tá na trajetória de muito avião. E aí, é por isso que o filme todo se passa e aí você vê barulho de avião. E também tem a questão que o idealizador lá, o diretor do filme, ele pegou muita coisa da infância dele. Porque, na época, ele era... É, porque, na época da década de 70, ele era criança e vivia nesse lugar, né? E ele tinha uma empregada que, até então, quando ele era criança, ele achava que aquela empregada só existia, né? Pra cuidar dele e tal. E depois ele foi vendo, com o tempo, que ela era uma pessoa que tinha os seus sonhos, os seus objetivos, né? Queria fazer coisas, né? Então, de uma certa maneira, o filme é uma homenagem a essa empregada, né? E é por isso, então, esse tom intimista do filme, esse tom que parece muito com memória, né? Memória afetiva e tal. Eu entendi o geral do filme, só que teve algumas coisas históricas, né? Da década de 70, que eu fiquei sem saber. Aí eu vou passar esse link que ele vai... Que a matéria sobre o filme vai explicando tudo direitinho, né? Então, é isso. Eu recomendo. Eu recomendo. É um filme que faz pensar. E eu gostei. Gostei justamente porque saiu um pouco daquele naturalismo, Pesado, sabe? Que não tem jeito, que a vida é uma merda e que tudo tem que acabar mesmo. Não. Apesar do realismo, das cenas fortes, existe uma esperança. E também existe um lirismo, né? O filme é todo feito em preto e branco, muito bonito. E, realmente, é uma obra de arte. Gostei muito. E a cena de abertura, eu gostei muito. Ficou, pra mim, no meu subjetivo, ficou... Foi uma das cenas mais bonitas que eu achei, assim. De todos os filmes que eu já vi, essa cena me marcou. Gostei muito. Então, é isso, gente. Fui. E a cena de abertura, eu gostei muito. Obrigado.